Uma situação no mínimo covarde e revoltante em Águas Claras. Uma idosa apanhou no meio da rua de uma jovem durante passeio com o cachorro. Olha seu tamanho, olha a sua idade. E você me bateu! E você me bateu! As agressões contra esta idosa ocorreram neste último sábado lá em Águas Claras. Isso porque ela estava andando com seu cachorro pela região e ao mesmo tempo uma jovem também andava com seu pet. Mas no caso desta jovem, ela acabou tirando a coleira, tirando a guia, fazendo com que o animal ficasse solto ali pela região. A idosa pediu para que ela afastasse o animal do cachorro dela para evitar qualquer confusão. Algo que não foi bem aceito, um pedido que não foi bem aceito por esta jovem que já partiu para as agressões. Em um vídeo gravado por pessoas que estavam próximas do local, ela deu uma cotovelada nesta idosa e logo depois esperou que ela começasse a andar de costas e então acabou empurrando ela por trás. Olha aqui como está em mim, olha aqui o tamanho, olha a sua idade. E você me bateu! E você me bateu! Fui mesmo, parceiro! Fui mesmo, ela me bateu, vou apanhar na cara! Nossa, uma mochinha deve ter batido na mochinha. Por conta disso, então, uma ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, que agora investiga o caso. Eu vou apanhar na cara! Eu vou apanhar na cara! Eu vou apanhar na cara! Mocão! Cala a boca! Cala a boca! Ainda segundo a ocorrência da Polícia Civil, os pais desta jovem chegaram a ir até o local para tentar conter a situação. Chegando lá, a moça pediu para que a mãe processasse a idosa e em determinado momento, no calor da emoção, esta jovem acabou dando um tapa no rosto do próprio pai. Além de vias de fato, o caso também está sendo investigado como injúria, já que o homem que tentava ajudar a idosa foi alvo de ofensas homofóbicas por parte desta jovem. Pelo crime de maus tratos a idoso, que tem uma pena que varia de até um ano de detenção, ou até mesmo a lesão corporal, cuja pena pode variar até oito anos de reclusão, a depender do resultado da lesão corporal. Que absurdo, né gente? Como nós estamos impacientes, uma conversa, um bate-papo, cada dia é mais intolerante. Nós estamos, precisamos ver isso, precisamos cuidar disso mais do que isso.